Está aqui do nosso jornal, um abraço a toda a equipe do jornal A Tribuna. Está trazendo uma manchete aqui para a gente abrir uma reflexão, olha só gente. Reunião, debate, trânsito e ações para reduzir o número de mortes. Gente, o ano 2017 registrou 61 mortes no trânsito, olha isso. Um aumento de 45,2% comparado ao número de 2016. Então teve uma reunião, claro que com a Guarda Civil, Polícia Militar, Semutran, justamente para tratar novas estratégicas para combater o incrivelmente aumento de morte no trânsito. A POSP em destaque aqui, a posição do IASP sobre usuários. Em destaque também aqui, a matéria da POSP no jornal. Estamos ao vivo também todos os dias aqui, viu gente? Estamos ao vivo aqui todos os dias com o Jornal A Tribuna, trazendo as principais matérias do programa Piracicaba Agora. E claro também, as principais manchetes do Jornal A Tribuna, que é o nosso grande parceiro. Um abraço a toda a equipe do Jornal A Tribuna. E aí E aí E aí E aí E aí E aí